Beleza pessoal, agora então uma e meia da tarde, bucho cheio, vamos dar continuidade aqui nossas videoaulas, então vejo que tá beleza, tá listando nossa porta serial, estamos nos comunicando com serial, show de bola, quer saber uma coisa, eu vou mostrar como tirar isso aqui tá, nem ia mostrar, mas vamos mostrar pra deixar bem redondinho isso aqui, vejo que como as outras portas, o meu array aqui, esse é um string de 5 elementos, e eu não tenho nada nos outros quadros, então automaticamente ele me mostrou esses outros aqui como nulos, tá ok? Então existem, pessoal, várias formas de você fazer isso aqui, ah, eu poderia, por exemplo, vir aqui e criar um outro array auxiliar aqui, certo? Daí pegar aqui e mandar povoar esse novo array só com a quantidade de elementos que eu tenho aqui no i, né, esse i aqui tem a quantidade de elementos, então poderia transferir desse cara pra lá, pra um outro array somente aquele, aquele serial 1, somente que lá os outros não iriam inserir. Existem, pessoal, assim, ó, n maneiras de você fazer isso aqui, eu poderia também vir aqui, mandar percorrer essa minha lista aqui, tudo que for nu, eu poderia mandar remover ele da minha lista e tudo mais, então existem várias formas. É interessante como eu já dou aula há 10 anos na universidade, a gente vê de tudo, né, então, por exemplo, uma coisinha simples que nem essa aqui mesmo, eu poderia ter um aluno lá que fez lá 30 linhas de código pra resolver esse problema, cria um outro vetor, passa só o que não for nu pro outro vetor, depois lista e tal, faz o diabo nas taquara pra chegar a um resultado aqui. E na verdade, eu poderia fazer, tendo conhecimento, eu poderia fazer uma forma bem mais simples, simplesmente analisando se nessa minha porta aqui, se nessa minha porta aqui, né, ponto porta, que é um vetor, se o meu elemento i fosse diferente, diferente de, 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 de nu, certo? Ou seja, se ele for diferente de nu, aí sim eu quero que ele jogue pro jtextearia, se não for, não é pra fazer. Vou dar um cheat f6 aqui, testar aqui, ah, beleza, pronto. Ele só botou pra cá o que não é nu, certo? Então, em uma linha, em uma linha aqui, a gente resolve o que, dali a pouco, se você não souber disso aqui, você vai ter que fazer mil e um código pra chegar no mesmo resultado, tá certo? Tem umas coisas extremamente simples. Uma outra coisa que nós poderíamos, ok, agora eu olhei de relancito aqui e vi na aula passada, então veja que a gente mudou isso aqui pra público. Isso aqui não é uma boa prática de programação, tá certo? Isso aqui, de forma nenhuma, é uma boa prática de programação, porque você não pode ter acesso às variáveis, certo? Pra isso, existe o get, o set, que a gente pode estar fazendo isso, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um private aqui, ou seja, eu não vou ter acesso, tanto é que se eu salvar isso aqui, já deverá dar erro aqui, ó. Já deu erro por quê? Porque isso aqui ele tá, ó, a porta está como acesso privado, então eu não consigo ter acesso a ele. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia clicar aqui nele, clico nele aqui, botão direito do mouse, eu poderia inserir código e aqui eu inserir um getter, certo? Para portas, certo? Gerar, ele gerou o meu get portas aqui, tá vendo? Então, quem vai ter acesso vai ser o meu método e não a minha variável. Então, eu não vou ter acesso direto à variável aqui, não. Eu vou ter que usar o método e o método, vejo que dessa forma aqui, eu jamais só poder alterar de forma errônea, nunca vou conseguir ter acesso a essa porta aqui, para mim, inserir um novo valor, para hackear, enfim, para fazer qualquer coisa. Não, por quê? Porque eu só consigo ter, retornar ele, eu não consigo estar alterando. Então, essa aqui é uma boa prática de programação que vocês devem adotar. E aqui, em vez de eu colocar, então, portas, eu simplesmente vou chamar ponto, aí tem aqui, onde é que está aqui? Get portas, certo? Aí eu consigo estar pegando. Aqui também, eu pego aqui get portas, ponto, get portas, certo? E aqui, então, novamente, get portas. Porque aí ele vai me retornar. Vamos lá, deixa eu ver, sei só para testar aqui. Ok, beleza, funcionou perfeitamente, certo? Então, fazendo isso aqui, melhora consideravelmente o teu código aqui e já começa a programar realmente na forma coreta, porque até a gente vai estar trabalhando nesse curso com boas práticas, então a gente já vai começar a trabalhar desde já com isso. E vejo que um códigozinho bem simples aqui, a gente já mudou bastante o nosso código, nunca esquecendo que tem que passar o ie, né? Já que ele é um vetor lá, certo? Pessoal, beleza. Então, na nossa próxima aula, vamos finalmente nos conectar. A gente já conectou, né? A gente vai interagir com nossas placas externas, tá ok? E essa interação poderá ser feita conforme eu mostrei também lá no... Opa, onde é que eu estou aqui? Vejo que eu tenho a minha plaquinha aqui, deixa eu acessar um site aqui, deixa eu acessar aqui o meu localhost aqui... Ah, não estou com o champ ativo, cara. Pessoal, aqui ó, eu não estou aqui com o objetivo de ficar mostrando muita coisa aqui de servidor e coisa e tal, porque eu já ensinei isso aqui em outras aulas, então aqui é só para mostrar realmente... Eu tenho aqui o champ instalado, né? Simplesinho aqui, deixa eu startar aqui, ok? Só para a gente poder fazer... Então, o que a gente fez aqui? A gente só veio aqui, temos aqui, via serial, certo? Eu posso estar alterando os dados aqui, certo? Por exemplo, ligar um ledzinho e coisa e tal. Então, tudo isso aqui a gente vai estar fazendo aí na nossa próxima videoaula, tá ok? Só que, por exemplo, pegando os dados do Arduino, jogando para a minha tela e tudo mais, tá ok? Então, a gente vai fazer isso aqui na próxima aula. Aqui ele não ligou porque eu não estou com ele ativo aqui. Deixa eu fazer de uma vez isso aqui, senão depois vocês vão achar que eu estou só enrolando vocês. Deixa eu executar aqui o Arduino aqui. Deixa eu pegar um exemplo de comunicação com o Arduino aqui. É LED serial, se não me engano, é esse cara aqui. Isso aqui, pessoal, tudo ensinei no curso passado, tá? Deixa eu jogar... Deixa eu ver aqui qual que é a porta aqui. com sete. Deixa eu jogar isso aqui para o meu Arduino. Vamos ver se conseguem. Ah, com sete está em uso. Tá certo? Que nós estávamos utilizando a com sete. Aqui, vejo bem aqui, vejo que a com sete aqui está em uso. Deixa eu só parar isso daqui, então. Deixa eu fechar esse cara aqui. Certo? Deixa eu minimizar esse cara aqui. Deixa eu acessar aqui a minha ferramenta aqui. Até vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse meu projetinho aqui agora. Deixa eu fechar isso aqui aqui. Deixa eu salvar tudo. Beleza? Não tenho mais nada aberto aqui, ó. Não tenho nada para interromper. Ok? Agora, deixa eu acessar aqui o meu... Onde vocês vão estar visualizando. E agora, deixa eu acessar aqui esse meu LED serial aqui. Ok? Ligamos aqui. Deixa eu compilar isso daqui. Deixa eu ver se ele pegou aqui tudo certinho. Porta. Com sete. Ok. Vamos jogar isso aqui para lá. Beleza, passou. Eu vou acessar o serial. Olha só, pessoal. Pela primeira vez nesse curso de Java, estarei acessando o meu serial. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Veja que nós temos aqui um códigozinho aqui. Beleza. Ele está com o LEDzinho aceso. Ok? Deixa eu... Aqui eu posso passar as informações. Ó. O zero apagou. Agora eu vou apertar o 1. Acendeu. Certo? Ó. O zero apagou. Aqui o meu LED, como vocês podem ver. O 1 acendendo. Então, pessoal. Isso aqui é uma comunicação Arduino com a porta serial. Isso aqui eu ensinei no curso de Arduino. Então, não é o objetivo desse curso de Java ensinar isso de novo. Quem tem interesse pelo Arduino, depois pode dar uma olhadinha nas aulas de Arduino. Mas eu poderia, por exemplo, agora estar manipulando aqui a minha porta serial. Deixa eu acessar aqui. Onde eu poderia passar o 0 e o 1. Passar aqui o 0. Para apagar ele. Certo? Ó. Veja que eu passei o 0. Isso aqui pelo PHP agora, no caso. Que foi o que eu tinha ensinado. Passar o 1 aqui. Ó. Ele acendeu. Então, o que eu estou fazendo? Estou me comunicando através da porta serial aqui com o PHP. Tá certo? Então, tu consegue ler. Tu consegue enviar. Inclusive, teve um exemplo que eu acho que é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Em que a gente criou um Arduino. Colocou um sensor de temperatura. E aí, a gente enviou para o PHP aquele sensor de temperatura. Então, tudo isso é possível vocês fazerem. Tá ok? Nós temos aqui exemplo... Deixa eu pegar aqui só o Arduino aqui. Acho que é esse 1. Eu já não lembro mais se era esse ou não. O exemplo 2. Não. Exemplo simples. Exemplo 2. Acho que é. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Veja só. Manda acender. Manda apagar. Estão vendo aqui? Tudo isso aqui, eu estou me comunicando através da porta serial. E é isso que nós vamos estar vendo aí nas outras ideias. Como que eu faço para mim me comunicar através do Java agora com um periférico qualquer. Certo? E receber dados dele. Ou também, se tu quiser enviar. Nesse caso aqui, eu estou enviando dados. Certo? Nesse exemplo aqui, eu estou enviando dados. Eu também mostrei um exemplo com o Arduino. Com o PHP. Em que a informação vinha do Arduino para o PHP. Tá certo? E agora, a gente vai fazer usando o Java. Ou seja, a gente vai criar alguma coisa com o Arduino aqui. Qualquer coisa. E vamos transportar via serial. E o Java vai ler as informações do serial. E depois, se tu quiser também enviar para ele. Tudo isso na nossa próxima aula. Até mais. Tchau. Lembrando que quem tiver interesse em aprender isso aqui. Depois pega o meu curso de Arduino. Um abraço e tchau.